Chegou ali, é Rob, iria para testar o Cano 162, e a Elite aí agora para coleção, em breve nos vídeos com ela, vamos testar logo logo, valeu Clarison, valeu Sander, seu 2, valeu, obrigado. E aí Vou dar 5 tiros agora nesse alvo aqui para ver, confirmar, cuidado aqui 5 com 180, agora eu vou com o alvo que eu fiz aqui, já horto já. Tá com 180 bar agora ainda, eu dei 5 tiros naquele alvo, vamos ver como ficou o agrupamento lá, a 13 metros, tá aqui. 5 tiros foi aí ó. Vou tirar o alvo de baixo, vou dar mais 5 tiros agora, vou dar uma corrigida no head dot. É, dei mais 5 tiros lá com a Elite, 9mm, o manômetro agora tá em 150 mais ou menos, 150 bar, tô usando dois cilindros né, um de 220, um de 455 CC conectado, red dot aberto, red dot aberto, e Elite, 9mm que eu ganhei no sorteio. Vamos ver como foi mais 5 tiros lá. Depois da correção do red dot. Caiu o agrupamento, 5 tiros aqui ó, uma unha, a 13 metros, show de bola, bom demais, cartilho macio, gostei, top demais, top. Um belo presente que eu ganhei da CO2 Brasil.